Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe contar Você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Deixo todo meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrepende pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Pois você não quis me ouvir falar Mas da saudade eu tenho medo Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer Querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar E quando um dia, quando um dia isso acontecer De você querer Querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar Toda vez que eu tento lhe esquecer Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou lembrando Pra ninguém notar Eu tento sorrir Mas estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando E toda vez que eu penso no amor imenso Que eu lhe dei E você traiu Meu coração fica tão triste Porque eu nunca me enganeio Porque eu nunca me enganei E você me traiu Você me traiu Você me traiu É mais uma lágrima Que rola em meu rosto É mais um desgosto É mais um desgosto É mais um desgosto E toda vez que eu penso no amor imenso Que eu lhe dei E você me traiu Meu coração fica tão triste Porque eu nunca me enganeio E você me traiu Você me traiu Você me traiu É mais uma lágrima Que rola em meu rosto É mais um desgosto É mais um desgosto É mais um desgosto Toda vez que eu tento Lhe esquecer Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando É mais um desgosto É mais um desgosto É mais um desgosto Eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando E estou lembrando Eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando É mais um desgosto Pra você se apaixonar Por que há tanta gente contra mim? Por que não posso crer que queiram ver meu fim? Se eu encontrei a razão da minha vida em você Só você viu mais Por que, por que agora vão nos separar? Há tanto tempo eu quis lhe encontrar Pra dizer que eu tinha amor mais puro pra lhe dar Fui feliz com você, agora tenho que chorar Se é preciso nosso amor terminar Nem quero ver você partir E eu nem vou me despedir de você Pois não quero que você me veja chorar Eu vou chorar, viu Por que, por que Se é preciso nosso amor terminar Nem quero ver você partir E eu nem vou me despedir de você Pois não quero que você me veja chorar Eu vou chorar, viu Mas por que, por que Agora vão nos separar Há tanto tempo eu quis lhe encontrar Pra dizer que eu tinha amor mais puro pra lhe dar Eu fui feliz com você Agora tenho que chorar 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 Você não sabe Há quanto tempo Eu guardo tanto amor Carinhos E calor Que um dia Pra você Eu possa Dar Vivo Sonhando Com seu Rostinho Então Fico feliz Ao ver O seu olhar E saio Pelas ruas E ao mundo Eu vou cantar Não há mais Nada É só você Tão grande É o meu amor Até Até fico a dizer Que eu Quero dar-lhe um beijo Depois Morrer Eu 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 vivo sonhando com seu rostinho Então fico feliz ao ver o seu olhar E saio pelas ruas e ao mundo eu vou cantar Não há mais nada, é só você Tão grande é o meu amor E até fico a dizer que eu quero dar-lhe um beijo Depois morrer Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer E aí Você não soube Quero o quanto eu lhe quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Grande amor Não soube compreender Porém meu bem Resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar O quanto eu lhe amei Bá, 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 bá Pois assim eu me lembro Do que eu passei Você não vai ter alguém melhor Do que eu Bá, 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 bá E eu já tenho um amor Melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Você longe de mim, e nós sabemos bem Inútil é dizer, você vai ser feliz E que eu não vou sofrer, mas foi preciso o amor Foi preciso o amor E as horas que eu viver eu vou só recordar Tentando não chorar, mas eu bem sei também Que você por onde for há de lembrar Que foi preciso terminar o nosso amor Versos vou fazer, tristes a chorar Sem poder contar de perto todo o amor Um mundo de canções, sei que vou ganhar E nada nos fará recomeçar Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Você longe de mim, e nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar E nada nos fará Versos vou fazer, tristes a chorar Versos vou fazer, tristes a chorar Sem poder contar de perto todo o amor Um mundo de canções, sei que vou ganhar E nada nos fará E nada nos fará recomeçar Foi preciso, amor, que fosse assim eu longe de você Você longe de mim, e nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar Eu não quero nunca mais Ver os seus olhos cansados Ver os seus olhos molhados De chorar, pois quem te ama Sou eu E por essa estrada escura Quem você tanto procura Te procura há tanto tempo Mas você nem acredita Sou eu Sou eu Por mais que você me evite Por mais que não acredite Quem não pode ficar longe de você Nem um minuto Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por eles Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer, não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por eles Sou eu Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer, não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Eu gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu 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 Vieram contar pra mim que você saiu E numa festa você me traiu Dançando juntinho com outro rapaz Melhor confessar agora e pedir perdão Já preparei o meu coração pra lhe perdoar E adoro demais Se for verdade é melhor você dizer Estou magoado mas prometo esquecer Se você prometer que vai Confessar agora e pedir perdão Já preparei o meu coração pra lhe perdoar E adoro demais Melhor confessar agora e pedir perdão Já preparei o meu coração pra lhe perdoar E adoro demais Se for verdade é melhor você dizer Estou magoado mas prometo esquecer Se você prometer que vai Confessar agora e pedir perdão Já preparei o meu coração pra lhe perdoar Já preparei o meu coração Já lhe perdoei E adoro demais E adoro demais Me 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 adoro demais Eu amei Muitas vezes na vida E não fui feliz Eu amei Muitas vezes na vida Dei meu coração a tanta gente E ninguém me quis Eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio de toda essa gente Que saiba compreender meu coração Tantas vezes eu chorei de tristeza Ninguém me entendeu Penso até que no mundo inteiro O mais triste sou eu Mas eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio de toda essa gente Que saiba compreender meu coração Eu preciso encontrar alguém que viva só Eu preciso achar quem sofra como eu também Se então alguém souber de quem não teve amor Mande esse alguém falar comigo por favor Todo mundo tem amor na vida Só eu vivo assim Tantas vezes eu amei e ninguém Jamais gostou de mim Mas eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio de toda essa gente Que saiba compreender meu coração Eu preciso encontrar um coração Eu preciso encontrar alguém que viva só Eu preciso achar quem sofra como eu também Se então alguém souber de quem não teve amor Mande esse alguém que viva só Mande esse alguém falar comigo por favor Todo mundo tem um amor na vida Todo mundo tem um amor na vida Só eu vivo assim Tantas vezes eu amei e ninguém Jamais gostou de mim Mas eu preciso encontrar um amor na vida Mas eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio de toda essa gente Que saiba compreender meu coração Que saiba compreender meu coração Que saiba compreender meu coração Se um dia nosso amor terminar Eu não quero mais te ver Irei para um lugar bem longe Para que eu possa te esquecer Não peça minha amizade Porque eu não vou poder te dar Eu só posso te dar a saudade De quem só vive a te amar Não posso ficar ao teu lado Pois o teu olhar tem o encanto De tornar-me apaixonado E ter que calar o meu pranto Não peça minha amizade Se chegar ao fim Nosso amor Não posso ficar ao teu lado Pois o teu olhar tem o encanto Pois o teu olhar tem o encanto De tornar-me apaixonado E ter que calar o meu pranto Não peça minha amizade Se chegar ao fim Nosso amor Não peça minha amizade Se chegar ao fim Se chegar ao fim Nosso amor Não peça minha amizade Vem e traz contigo Todo teu carinho Pois sem ele eu não terei felicidade Se te perguntarem sobre o que passou Pá, 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 páым Diga que a saudade Te modificou Meu amor Vem Que tudo agora vai ser diferente Hoje A tristeza já não mais existe Sei que se algum dia tiver que chorar Meu bem, teu coração por certo vai chorar também Vem que há muito tempo estou te esperando Já não há motivo pra sentir saudade Sabe que eu ainda não me acostumei Todo esse tempo só eu que te dei o amor Sei que não te deixarei mais ir embora Pois não terás tempo de ficar sozinha Se naquele tempo eu já gostava tanto Assim agora então nem cabe amor dentro de mim Vem que há muito tempo estou te esperando Já não há motivo pra sentir saudade Sabe que eu ainda não me acostumei Todo esse tempo só eu que te dei o meu amor Sei que não te deixarei mais ir embora Pois não terás tempo de ficar sozinha Se naquele tempo eu já gostava tanto Assim agora então nem cabe amor dentro de mim Agora então nem cabe amor dentro de mim Agora então nem cabe amor dentro de mim Nesta canção encontrei a inspiração Eu a fiz pensando em ti E te juro eu não menti Em teu olhar há uma estrela a brilhar No azul do teu sorriso Eu espero encontrar o paraíso Quero ser feliz, afinal que mal eu fiz Um amor puro e sincero É o sonho que eu mais quero É tão sublime e em silêncio a gente amar Esperando conseguir este amor Que algum dia há de vir Esperarei, minha querida O teu amor por toda a vida O céu e o mar eu te darei E para sempre eu te amarei Quero ser feliz, afinal que mal eu fiz Um amor puro e sincero É o sonho que eu mais quero É tão sublime e em silêncio a gente amar Esperando conseguir este amor Que algum dia há de vir Jum,um,um,um Jum,um 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 Jum O ti, abro. E, 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 E.